Música Baza este socrumit, are teama de nimic Baza este viorel, are stofa de boier Baza este viorel, pedi stofa de boier T dois, dois, um Um, dois, três e três Talvez! Simboraia, o que tenta é nebuna E a utuda, simboraia, o compaça é nebuna Seja iteando como se vai E se torne ao da soarei Alô, Deus da Força Alô, Deus da Força